A dupla de acusados de assaltar e matar Bernardo Brasil Pérez, de apenas 18 anos, em 2 de setembro, teria tirado a vida do rapaz por vontade de roubar. Eles foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal, em Samambaia, na manhã de ontem. Investigadores apuram a participação de um terceiro envolvido no crime e uma rede de receptação de produtos de roubo na região. Para o delegado Rodrigo Larizate, os criminosos mataram apenas para roubar o adolescente. Larizate classificou o motivo do crime como repugnante. Equipes da 26ª Delegacia de Polícia cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis associados aos suspeitos de cometer o crime. O primeiro teria monitorado o movimento da região, enquanto o segundo anunciou o roubo. Mesmo sem resistência por parte das vítimas, o assaltante esfaqueou Bernardo, que foi levado para o hospital, mas não resistiu. Os dois criminosos são adultos, um com 23 anos e outro com 25, e moradores de Samambaia. O mais novo tem passagem por receptação e estava com problemas no emprego, enquanto o segundo era usuário de drogas. Nenhum dos dois assumiu a autoria do esfaqueamento, mas, segundo a apuração, o de 23 anos seria o autor, enquanto o de 25 teria ficado vigiando o local. A polícia não divulgou o nome deles. As prisões são inicialmente temporárias, de 30 dias, mas os investigadores pediram a conversão para a preventiva. Eles roubaram celulares, cartões e mochilas das vítimas. Os policiais conseguiram com a justiça dois mandados de prisão, busca e apreensão contra os investigados. Segundo Carbone, na data do crime, o Carbone é um dos delegados responsáveis pela investigação, os dois acusados tiveram apoio de um terceiro elemento que dirigia um automóvel. A dupla desceu do veículo, foi em direção de Bernardo e da namorada, e após o crime, eles voltaram para o carro e o trio fugiu. A polícia conseguiu rastrear os passos dos bandidos, que tentaram efetuar compras com os cartões das vítimas. De acordo com os investigadores, depois os criminosos se desfizeram dos bens. A faca do crime também não foi localizada. Os policiais vão investigar também outros casos com roubo de faca na região, para saber se há ligação com os presos. Além disso, a delegacia vai apurar a existência de uma rede de receptação.